Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, né, de costume, surgindo novidade, eu venho aqui informar e comunicar a vocês. E no dia de hoje, dia 11 de outubro, saiu aí novas atualizações, elas estão quentinhas, eu vou mostrar agora para vocês. Já peça àqueles que estão chegando, é a sua primeira vez aqui no nosso canal. Para mim, é motivo de muita honra ter você aqui. Seja bem-vindo. Clica no botãozinho inscrever que tem aí mais abaixo, tá? Só clicar nesse vermelhinho aí, inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. É meu compromisso com a plataforma informar vocês, trazendo sempre novidade dos alternativos, se tem novas atualizações, um comunicado oficial das marcas. Então, é esse o nosso papel aqui no canal, manter vocês bem informados e atualizados. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o resto na minha conta aí, deixa aquele joinha também, compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp para chegar para outras pessoas essa informação que a gente passa sempre no nosso canal, no intuito de ajudar vocês. Bom, lembrando que esse canal nosso tem aqui o oferecimento da Bahia Eletro, a casa do receptor, são mais de 30 modelos à sua disposição. É uma loja totalmente segura e confiável. Nessa, vocês podem comprar, eu garanto, é uma loja séria, tá, pessoal? São mais de 30 modelos à sua disposição. Entre em contato pelo WhatsApp aí, 719-99785128, a casa do receptor. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, as atualizações que saíram no dia de hoje, dia 11 de outubro, foram para esses modelos aqui, ó. Tá aqui. Atualização para o FreeSky Max M. Trouxe aqui no Xanglog. Melhorias no sistema, tá? Essa atualização. Deu uma melhorada aí no sistema. Também saiu para o FreeSky Wagle. Muitas pessoas estavam cobrando para esse modelo também, tá, pessoal? Saiu para ele. Saiu também para o FreeSky, o Power Mais, tá? Esse aqui é o FreeSky Power Mais. No caso, esse aqui, se não me engano... Não, esse aqui é o novo, né, da FreeSky. O Power Mais. Saiu para ele também com melhorias no sistema. Saiu também para o FreeSky S. Eu lembro que tem pessoas que falaram desse aparelho aqui, o FreeSky S. Parece que ele estava com instabilidade. Então, tá aí. Essa é a hora de vocês baixarem a atualização, atualizar o seu aparelho e conferir se realmente trouxe essa melhoria aí no sistema, como estão dizendo aqui no Xanglog, tá bom? Então, eu vou deixar todas essas atualizações que eu acabei de mostrar aqui para vocês fixadas no comentário. Vai estar lá na seção de comentários. Entra lá, baixa a versão correspondente ao modelo que você tem aí, atualize o seu aparelho. Sempre, a atualização que a gente posta aqui diretamente do blog parceiro nosso, que é o azeforo.com.br Fica lá na seção de comentários fixado o link para que vocês possam estar baixando, tá certo? Então, repetindo aqui, ó. Saiu para esses modelos aqui, ó. Foram quatro modelos. O FreeSky Max S, FreeSky Power Mais, FreeSky Aigle e o FreeSky Max M, tá, pessoal? Foram esses quatro modelos aí que receberam novas atualizações no dia de hoje, dia 11 de outubro, de 2021. Então, é isso. Sugindo novidade, eu venho aqui no nosso canal, faço questão de informar vocês em primeira mão. Forte abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau.